Olha só, gente, vamos usar dois potes de margarina pra fazer aí um projeto aí, um organizador. Eu vou usar guardanapo, tá, gente? Esse aqui eu comprei nas lojas americanas, um saco, ó. São 20 guardanapos, eu paguei 10 reais. Esse é o pequeno, não é o grande, que eu sempre uso aqui. E vou usar termolina, mas você pode estar usando cola branca. Porque eu comprei essa daí, gente, já até vem sendo e nada de usar. Então, eu vou aproveitar, porque a termolina, ela é excelente pra fazer decopagem, né? Ó, você tira a película. Esse aqui não vai dar, ó, então eu já enterei aqui. E tem cuidado pra quando for cortar, ó, cortar do lado certo, tá? Então, vamos tirar aqui, né, a tinta do pote. Você vai usar pra tirar essa tinta. É, palha de aço e sabão. Lá na pia, você vai fazer esse processo, tá? Você vai passar aqui a termolina. Não precisa ser termolina, eu tô usando, como eu tô dizendo pra vocês. Porque eu comprei e não fiz nada, tava ali. Então, eu vou usar pra me aproveitar, né, gente? Então, eu vou, ó, colocar o meu guardanapo aqui. Antes que ele cole aqui, eu vou dar uma... Paixada nele bem aqui. Pra ele entrar aqui, ó. Porque esse pote, ele tem uma volta. Então, antes de eu colar ele, eu tenho que fazer isso aqui. Cuidado, tá, gente? Porque senão a gente rasga o nosso guardanapo. Olha só. E vamos, né, ó, alisar. Essa pontinha que sobrou, eu vou colocar pra dentro. Vou usar aqui um saco pra gente fazer a parte do alisamento, tá, ó. Um pedacinho de pano. Você vai alisar até você ver que saiu todo o ar, né, gente? De dentro do papel. Olha, e vamos fazer essa parte da colagem pra dentro. Aqui, gente, passando ela ali. Pra ficar legal. Depois a gente tira. Algum excesso que ficar, ó. Fica sempre maior por causa da... Umas pontas maiores e outras. Mas só pega ali, gente, a cola. Porque vocês sabem que o pote de manteiga, ele é irregular, né, gente? Ele não é bem certinho, né? Não é... Ele vem afinando aqui pra baixo. Então, dá uma diferença nessa parte, ó. Aí, eu vou agora, antes de molhar aqui em cima, também fazer essa colagem aqui do fundo. Você pode deixar sem também. Vou completar aquele pedaço lá também, tá, gente? O guardanapo é pequeno. O guardanapo é pequeno. O grande dá. Mas esse fica faltando, né? A gente vai ajeitando aqui. A gente vai ajeitando aqui. Deixa eu ver aqui o que eu faço. É assim que eu tenho que tirar. Tem que fazer a emenda que não dê pra perceber, né, gente? Aqui, ó. Ele é bem fininho. Ele vai ficando aqui bem certinho. Agora, eu vou passar... Só quero pegar a cola ali. Passar mais termolina e vou fazer a emenda, né, com esse pedaço aqui. Do mesmo jeito. Já coloquei ele todinho, gente. Agora, eu tô passando a termolina por cima. Tá? E vou colocar no sol. O sol aqui tá bastante quente. Mas se você não for colocar no sol, você tem que deixar secar bastante. Porque na hora que você pegar aqui, sua mão vai grudar e vai descascar. Tirar aqui o nosso guardanapo. Então, tem que segurar assim por dentro pra poder não pegar aqui. E vamos que vamos colocar lá no sol. Vou lá colocar. Enquanto essa vai secando, eu vou fazer esse aqui. Do mesmo jeito. A gente já pode até colocar logo aqui um pedacinho pra fazer o acabamento. Que não fechou, né, ó. Vou lá colocar no sol. Esse daqui, gente, vocês fazem primeiro a lateral. Aí, depois é que faz aqui, ó. Um pedaço pra cá. Tá? Porque senão não dá certo se colocar assim. Tem que ser assim e deixar aqui assim. São tirinhas. Olha só, gente. Já secou, tá? Aqui, pra acertar os pedaços, eu fui, ó. Cortando. Depois raspei assim que saiu, tá? Aí, eu vou colocar aqui, gente. Pezinho. Vou usar essas pérolas aqui, ó. Era de uma pulseira velha. Do meu irmão. Que ele me deu. Gente, não segura bem, não. Isso aqui não, tá? Fica só bonitinho. Mas, como ela tem o furo, você coloca o furo pra baixo pra poder encher o furinho de cola. Aperta. Meu irmão, ele sempre arranja, gente. Das amigas, essas coisas. É, pulseiras, essas coisas e traz pra mim, ó. Coloquei os pezinhos. Aí, aqui, a tampa, tá? Deixa eu ver o lado melhor, mais bonitinho, pra gente fazer a colagem. Sempre tem aquele lado que agrada mais, né, gente? Ó. Aí, eu vou usar aqui, ó. Esse EVA, mas eu achei, gente, tão forte esse... Essa cor, deixa eu ver aqui, tem uma emenda que eu fiz e eu quero que ela fique pra trás. Foi aqui. Ó, eu vou passar a cola aqui. E aí, você pode tá fazendo isso com a cola... Estantânea também. A gente vai colar aqui, ó. Gente, eu acho que ficou, foi grande. Acho que eu vou tirar mais um pedaço. Ficou muito grande. A gente cola assim, ó. Que é pra poder abrir, né, gente? Colar mais aqui, assim. Passar mais um pouquinho de cola. Aquele cola aqui, gente. Vem muito. Ó, eu deixei colado até aqui, ó, nessas bichinhas. Ó, agora ficou melhor. Aí, fiz essa alcinha, olha, virada, né? Pra gente colocar aqui. Coloca aqui. Ó, cola a outra também. Aperta pra cola, colar bem. Aí, gente. Eu tenho aqui também essa florzinha que eu ganhei. Um monte de pecinhas, assim. De uma amiga. A Neira, ela me deu várias pecinhas. Que a tia dela é costureira. Então, sobra muitas pecinhas que não é usada. Ó, eu vou colar aqui na frente. Vou colar cada partezinha dessa aqui. Olha só, gente, como ficou. Tá dentro aqui, ó. E esse V.A. também foi ela que me deu. Veio junto. Era uma folha. E eu acabei cortando também. São restos, ó. Ficou bem legal. Se você fizer a colagem bem feita, colocando a cola nesse furinho, ó. Não vai sair, não. E pronto. Você pode estar usando aí pra colocar bijuteria. Bora lá pra outra mesa. E olha só, gente, aí como ficou o nosso projeto. Aqui, gente, eu tô reutilizando o EVA que vem nos sacos de retalhos. Essa florzinha também vem nos sacos de retalhos. Os pézinhos, que são bolinhas de pulseira velha, que não prestava mais. Tô reutilizando os dois potes de margarina, né? O grande e o pequeno. Aliás, o grande e o pequeno. E o que eu comprei aqui foi só o guardanapo, que você pode estar usando o resto de retalhos também. E cola branca, né, gente? Eu não usei a cola branca, mas pode ser feito com a cola branca também. Se você quiser aqui passar mais cola, ainda vai ficar mais brilhoso e mais protegido. E tá aí, gente, um projeto super fácil de fazer. Você pode estar caprichando e fazendo aí pra vender, pra dar de presente. E eu amei. Se você também amou, deixa aí nos comentários. Deixa o like, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Venha ser um seguidor do canal. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? Tchau, tchau, gente. Beijos.